Fala galera, eu sou o Matheus Puello de Moraes e eu quero te mostrar minha coleção de DVDs. O primeiro que eu vou mostrar é Transformers, coleção de 4 filmes. Transformers Pits Massimus, volume 1. Transformers Pits Massimus, volume 2. 31 minutos, o filme. Vida de inseto. X-Men, a coleção completa. Carros 3, Corrido para PC. Neco Marvel Super Heroes 2. Neco Marvel Super Heroes. Transformers Devastation. E Crash Pit Conti. E é só isso. E eu gosto de Transformers Móvel, DC, Cartoon Network, SPT. Então, eu espero que tenha gostado do vídeo. Então, tchau.